Durante o mês de janeiro, o Falar Global vai visitar escolas de norte a sul do país, no âmbito do fórum da rede Centro de Ciência Viva na Escola. Por exemplo, em Setúbal, os alunos animam os intervalos com experiências científicas e só têm 10 minutos para demonstrar que ciência está em tudo aquilo que nos rodeia. 3, 2, 1... Como se faz um rocket apenas com uma garrafa de plástico e água? E o que acontece se juntarmos menos com o refrigerante? E palha de aço com pilhas? A resposta é dada por estes jovens numa espécie de espetáculo de ciência. Fazem parte do Clube Ciência Viva na Escola Lima de Freitas, em Setúbal, e em apenas 10 minutos tornaram-se simples alguns conceitos científicos. A pilha transmite energia. Quando a pilha entra em contato com a palha de aço, essa energia transforma-se em calor ardente a palha de aço. Perceberam todos? Sim. Esta foi apenas uma das três experiências preparadas para levar o público a viajar pela ciência das coisas. Para irmos até a Aislanda, o que é que vamos utilizar? Vamos utilizar duas tinas, refrigerante e dragueiras de metol. Três, dois, um... Esta experiência resulta da reação do dióxido de carbono com o ácido cítrico. Já para o lançamento do rocket em direção à Lua, a ciência é outra. O que nós fizemos foi meter uma bomba de ar na garrafa, mais ou menos, e depois injetámos ar na garrafa para ela poder voar por causa da pressão. Em altas pressões, o ar faz pressão na água e a água faz pressão na garrafa para a garrafa voar. A intenção é que sejam eles a escolher as atividades, percebam eles qual é a ciência que está por trás de cada atividade, para depois a saberem explicar. Com este tipo de atividades, pretende-se tornar a ciência uma disciplina simples, divertida e útil, tanto para os alunos que prepararam as experiências, como para os que estão a assistir. Foram três experimentos, aqui em dez minutos maravilhosos, que, por exemplo, nas aulas passamos uma hora assim na teoria, agora estamos aqui na prática, que é maravilhoso. Não é estar só ciências dentro de uma sala de aula a aprender, também ter estas experiências fora das aulas. A dúvida foi muito divertida, porque houve mais animação, houve mais aquela excitação, porque as pessoas gostaram mais, não foi só na mesa, isso foi mesmo para o ar, porque subiu não sei quantos metros, isso. O Clube Ciência e Viva na Escola funciona há três anos, neste agrupamento de escolas em Setúbal, com atividades para todos os níveis de ensino, desde o básico ao secundário. Temos três tipos de atividades, uma delas são os 10 minutos de ciência, depois temos outra que tem a ver com o café de ciência, que são conversas informais, tertúlias entre os alunos e os cientistas que nós convidámos. E depois temos um outro tipo de atividades, que são também para alunos mais crescidos, que são atividades de job shadowing, ou seja, os alunos vivenciam um dia numa carreira científica à escola. Participei num projeto que se chamou Micro Safari no Sado. Este projeto foi uma parceria da nossa escola com o Instituto Superior Técnico e consistiu na recolha de sedimentos do estuário do Sado, no qual fomos à procura de bactérias que fossem produtoras de bioplásticos e de exopolisacários como substituto a produtos químicos que são utilizados na parte alimentar. O café de ciência é um debate informal, onde chamamos cientistas, se eles vierem cá com um powerpoint bonito e com uma informação simples, nós conseguimos aprender e até podemos gostar mais daquele assunto. Muitos destes alunos querem seguir áreas científicas no percurso académico e a participação nestas atividades pode ser uma ajuda para o retorno. Vai-me ajudar nos currículos da Universidade. Eu gostava de seguir também a ciência porque acho uma atividade muito divertida. Eu quero seguir ciências e penso que vai-me ajudar quando tiver que lidar com o público, já sei lidar, ajuda-me no currículo e tudo mais, então acho que é uma boa experiência. Gostava de seguir uma engenharia ligada a alguma coisa que ajudasse no planeta e que conseguisse ser de alguma forma, contribuísse para a sociedade e para a ciência. Este estabelecimento de ensino faz parte da rede nacional de clubes de ciência viva na escola, onde os professores procuram estimular o gosto pela ciência. É um motivo de orgulho. Pois é, pois é verdade, é verdade. Saímos daqui de coração cheio. Até porque o ver a alegria deles, depois disto tudo, deixa-nos a nós com a sensação de missão cumprida, não é? Portanto, acho que valeu a pena. E agora mostramos-lhe o clube de ciência viva da escola em que nos encontramos, aqui em Passo de Arcos, onde os alunos trabalham conceitos de Biologia, de Física e Química e até de Paleontologia, sempre de forma divertida. As primeiras pegadas de crocodilos em Portugal fomos nós que encontramos, as primeiras pegadas de dinossauro zero níveis fomos nós que encontramos, a pista do dinossauro mais rápido fomos nós que encontramos, a pista do maior dinossauro em pista, não em pegada isolada, fomos nós que encontramos e, portanto, tudo isto acaba por ter muita importância, porque é aquela curiosidade, aquele espírito de querer saber, querer explicar, querer perceber como é que as coisas são. Foi há mais de 25 anos que este professor criou o clube de ciências na escola básica Joaquim de Barros, em Passo de Arcos, ligado à Paleontologia, uma paixão que transmite a todos os alunos que por aqui passam. Eu sempre sou muito curiosa, então eu adorei, eu adorava conhecer o que é que era a vida antiga e o professor ajudou-me muito nisso, a explicar-me o que é que era e a descobrir isso. Gosto de tirar de visitas de campo, de ver os fósseis, de tentar descobrir novos fósseis apagadas. Como é que eu posso identificar o que isso é de um dinossauro herbívoro? Porque, como a pessoa me ensinou, o comprimento é mais parecido, ou da mesma altura, do que a largura. Então não pode ser um animal, um carnívoro. Os inúmeros fósseis encontrados ao longo dos anos estão guardados na sala do clube. É aqui que se estudam ao pormenor todas as marcas cravadas em cada descoberta. Uma espécie de caça ao tesouro que tem ligado alunos para sempre ao clube, mesmo depois de acabar o ensino básico, para além de os transformar em verdadeiros divulgadores de ciência. Participei, quando estava no sexto ano já, fui à praia da Salema, mas lá vêm umas pegadas e coisas assim, e eu fui presente a um projeto na Universidade de Coimbra. Foi a primeira vez que o meu aprendimento de sexto ano foi lá. Estou um bocado nervoso. Depois, já no ano passado, fomos às termôs e fizemos uma outra apresentação lá. As primeiras pegadas que eu fui ver eram aqui mesmo ao pé, na praia de Santa Mar. E fizemos um trabalho interessante que era, as pegadas estavam em muito mau estado, mas queríamos ver que critérios é que se devem usar para averiguar qual é a probabilidade de elas serem pegadas ou não. Apesar deste grupo já ter mais de duas décadas de história, há dois anos juntou-se à Escola Secundária Luís de Freitas Branco, do agrupamento de Passe de Arcos, a que pertencem, para criarem o Clube de Ciência Viva na Escola. E assim, para além da paleontologia, abrangem-se agora outras áreas científicas. Trabalhando na ciência, fazendo a ciência não como uma obrigação, mas aqui um bocadinho, é um bocadinho da brincadeira, portanto, a divertir-se. O objetivo, e eu acho que devagarinho conseguimos fazer isso, o objetivo é mostrar-lhes que a ciência é para todos e que não é muitas vezes aquela coisa monótona de só aquilo que está no papel. Neste clube, os alunos estão a desenvolver a receita para produzir bioplástico, a mostrar como os micro-organismos reagem aos detergentes ou a perceber como crescem as bactérias. E com a ajuda de parceiros como o ITKB, o LIPE ou o Instituto Superior Técnico, explicam-se conceitos científicos de forma divertida, tanto para alunos como para professores. É brincar com eles na parte da química e da física e não está preocupada, por exemplo, que depois isto vai ser num teste. Não é esse o objetivo. O objetivo é eles perguntarem aquilo que lhes interessa e nós, de algum modo, encontrarmos uma solução e satisfazermos a nossa curiosidade. A par das experiências científicas, há projetos de programação de robôs para contornarem autonomamente obstáculos na superfície de Marte ou uma tabela periódica gigante que explica o que representam os símbolos químicos das nossas vidas em forma de jogo. Trabalhos que não contam para as notas escolares, mas que ajudam os alunos a aprender ciência e a fazer planos para o futuro. A professora, de certa forma, estimulou-nos a inscrever-nos no clube, explicou-nos o que é que fazíamos aqui. E eu e mais uns colegas meus, como achávamos interessante e era uma forma também de, num período extracurricular, desenvolvermos este tipo de projetos assim que nós gostamos, foi basicamente o que me levou a inscrever no clube de ciência. Como vou à faculdade, posso trazer mais atividades para este clube porque acho que, em termos, posso trazer mais em termos do curso que eu vou tirar e ajudar outras pessoas e incentivar outras pessoas a virem para a ciência porque muita gente pensa que a ciência é só fisico-química, é muito difícil, mas não, a ciência é verdade que temos de estudar, mas a ciência também é divertida e o que nós queremos aqui no clube é mostrar o lado divertido da ciência. Este superclube, que faz parte da rede de mais de 230 clubes Ciência Viva nas escolas espalhados pelo país, pretende trazer a ciência para o dia-a-dia ao mesmo tempo que alicia novos alunos para as áreas científicas. No Emergência Global, veja como as alterações climáticas estão a mudar a composição química do oceano. O Oceano absorve cerca de um quarto do dióxido de carbono libertado na atmosfera, o que está a alterar a sua composição química. A acidificação do oceano é uma consequência direta das alterações climáticas, com a absorção de dióxido de carbono a causar uma diminuição do pH, o que impede organismos como corais, bivalves e peixes de desenvolver normalmente os seus esqueletos e conchas. É fundamental cumprir o Acordo de Paris para limitar as alterações climáticas e desenvolver medidas de mitigação, como o cultivo de algas e bivalves e a recuperação de pradarias marinhas, sapais e mangais, para minimizar alguns dos efeitos da acidificação. No Global Gadget de hoje vamos falar de um telefone, mas é um telefone que parece uma coisa, mas depois na verdade se transforma noutra, completamente diferente. Que telefone é este? Olha, o nome diz tudo. É o LG Wing, que era um dos telefones mais esperados do ano. Tem esta tecnologia inovadora, é o único do mundo que funciona assim, que é interessantíssimo de se ver. Para que é que isto é útil, não é? Isto é que é importante explorarmos. Tu podes ter a aplicação que quiseres cá em cima e a aplicação independente que quiseres cá em baixo. E podes estar a responder uma mensagem de WhatsApp, sem comprometer o filme, sem parar, continuar a ouvir o som. Mesmo para jogar um jogo, podes ter aqui o jogo, tens os joys aqui em baixo e não tens de tocar no ecrã em cima. E para além disso, certamente que terá uma câmera fotográfica extraordinária, não é? Tem, toca aqui. Vamos lá. Tem uma funcionalidade que eu vou-te sugerir de estar, que é o Dual Recording. Podes carregar aí, exatamente. Subiu esta câmera, é uma câmera de 32 megapixels, e que te vai permitir gravar em duplicado. Vai-te gravar atrás e à frente. E tu consegues muito facilmente estar a gravar tudo o que acontece à tua volta. Extraordinário. Olha, e qual é que é o preço deste telefone? Preço, 1.099 euros. É um investimento. É um investimento, mas parece-me um preço até aceitável, tendo em consideração os preços. Tanta tecnologia e tantas novidades. Obrigada por mais esta sugestão. Para a semana, estamos de volta com mais uma novidade no Global Gadget. Com a Rede Nacional de Clubes Ciência e Viva na Escola em Destaque, chegámos ao fim do programa desta semana. A altura certa para lhe dar votos de bom fim de semana e também um abraço, em nome de toda a equipa do Falar Global. Este programa tem o apoio de Ciência Viva. Hotéis Vila Galé. Hotéis Vila Galé.